Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago de volta a Arena of Valor ou AOV aí O MOBA de celular que todo mundo me pediu pra trazer, eu já tenho dois vídeos desse MOBA aqui no canal E agora vem o terceiro, estou jogando Ranked, vou de Krishy e eu acho que eu joguei muito nessa partida Mas vocês vão ver o que aconteceu, foi uma partida histórica, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações, ativa o sininho aí porque eu tô rolando vídeo todo dia Às 11 da manhã aqui no canal, beleza? Voltamos com tudo Não esquece também de me seguir lá no Facebook, fb.gg barra tixinha 2 Porque eu estou fazendo lives diárias lá, de lá, de Arena of Valor, de tudo que vocês quiserem Então o link tá na descrição e claro, se você quer me acompanhar e trocar uma ideia maior comigo, lá no Instagram, instagram.com barra tixinha 2 O link vai estar na descrição também, vai aparecer aqui na tela e é nóis Bora aqui, bora pro vídeo então pra saber se eu ganhei, se eu fidei, se eu não ganhei, se eu perdi, vambora, bora pro vídeo Vamos lá então galera, já estou aqui no Arena of Valor, vou jogar uma partida ranqueada Eu tô bronze 2 com 3 estrelas, então se eu ganhar eu vou pra bronze 1 Bora que bora, então numa ranqueada solo e vamos ver se eu ganho, finalmente, super bronze 1 Nunca pensei que eu estaria comemorando ser bronze Uh! Bom, agora aceitou e eu já tô com a minha criche Finalizada já, meu, fui de cara com ela Vou na rota do meio, ainda vou escrever aqui ó, mid Me respeita, respeita a minha escolha, mano Bora galera, bora que eu já cheguei no jogo Já comprei meu primeiro itenzinho Vou focar dano aqui na minha criche É criche que fala, né? Deve ser Ela é lenta pra... Tem 3 ainda na rota inferior Tem ninguém na selva Espero que meu time sabe jogar, eu sou bronze 2, então não sei se o matchmaking tá bronze 2 Agora são 8 horas da noite, então acho que deve estar todo mundo jogando Opa, opa, tem 2,5 Nossa, confusão, eu não sabia se a skill era minha ou se a skill era dela Me pegou, que mentira Ó, acertei ela, que mentira Ah, minha filha Eu tô hiper superior de você Tem aqui encontrando na selva? O que esse cara tá fazendo? O cara fez o dragão level 1? Não, o dragão nem nasceu Ele não tem como fazer o dragão level 1 Tá interessante as trocas aqui que eu tô fazendo com essa criche Nunca joguei uma rota espelhada Comba as duas curas? Comba pela... Aí solada Aí solada Ai, quase que eu dei o first blood O cara do meu time morreu Não Eu tô tomando uma dica pra qualquer jogo Reconheçam o dano que o seu boneco dá E o dano que o seu boneco pode levar Eu vou dar recall Pra vida Reconheçam isso Eu tô manjando um pouquinho já da criche Do tempo de recarga Do que ela pode fazer Aí o cara veio pra frente Você viu qual foi a diferença pra eu ter ganhado esse 1 vs 1? Eu acertei o meu knock up e ele não Então eu dei um dano a mais Eu estava melhor Melhor posicionado pra dar esse combo nele E aí, meu amigo Acabei com a vida dele Só que meu time já tá perdendo, né? Pô, eu não quero perder minha primeira ranked Tô com 5... Jogo 5 vitórias Eu realmente não quero perder minha primeira ranked Nossa, não dá pra ver De novo, ó Ganhei a trade Ganhei a trade E agora que eu surpreendo Quer ver? Ela não está esperando que eu venha por aqui Ela não está esperando que eu dê a volta Xiii Se eu acertar o knock up, já era, hein? Já era! Que rotação, hein? Meu time tá jogando com a bunda, hein? 4x2 pros caras já Não vai ter como carregar isso aqui sozinho Vou ter que fazer alguma coisa Pra ganhar esse jogo, velho Esse tanque tá troll Velho, sem briga Joga em direitinho Tô tentando fazer o meu melhor Quero perder minha primeira ranked Por causa do time Meu Deus, me ajuda, Berg Mano, por que ele foi pra cima? Eu achei que tinha mais gente O cara foi no meio de 3 sem vida Ah, velho Não é possível, mano Não é possível que isso acontece O cara foi pro meio de 3 sozinho Eu achei que tinha gente Eu também fui buco Eu não olhei o minimapa Eu fui seguir o cara Porque eu achei que ele ia ganhar O cara tá level 5 Eu tô 9 Meu Deus do pai Eu tô 8 Que time inútil, velho Gente, tem 3 bots Por que vocês tão indo top? Tão difícil fazer isso Tão difícil fazer isso Não é difícil jogar Não é difícil jogar arena Não é difícil jogar arena No bronze 2 Ô meu amor Vamos Quanto a 12 a 9 Eu estou com as 9 kills do time Cara, isso é empre... É muito bom Eu nunca vi isso É muito bom Eu nunca vi isso O meu time tá inútil E eu tô matando tudo Cara, eu não tô pegando o objetivo Porque eu nem sei Os objetivos fazem Tipo Eu sei um pouco O dragão da experiência E tal, mas Sei lá Mano, os caras tão parados Véio Esse gordão tá só esperando Pra jogar É... O bagulho dele Por que vocês vão na torre? Seus cabeça de ovo Meu Deus Joguei pro lado errado Tô morto Mata, mata, mata Linda, moleque Tô vendo como esse gordão jogou Esse jogão Esse gordão tá jogando só assim Ele tá só esperando Pra puxar os caras Pra debaixo da torre Aí como o time é burro O time entra debaixo da torre Porque ficaram pro chão Né Aí O time toma E eu faço como? Tenho que salvar esse time Não vai vir roubar o blue, né? Tá muito bom O que eu vou jogar, galera? O que eu vou comprar? Vou comprar esse zone aqui Essa orb 1.100 e pouco Ah, é sério que eles morreram? Boa Matou um 1.180 Vai dar o dinheiro agora Tem 3 top 3 top não tem muito o que a gente fazer Não tem muito o que eu fazer no caso Ah, mas o que que faz o cabaço? Ele tá indo pra cima dos 3 Aí o que aconteceu? Morreu E aí ele pede backup O cara é burro O cara O cara vai pra cima de 3 O cara é sozinho Desculpa falar que o cara é burro E aí fala o que? Aí ele precisa de backup Porque ele precisa de backup mesmo Será que eu mato o seu, tá? Vou fazer o santo dos santos aqui Faz no meio, velho Tá 1x3 Tá fazendo aí no meio Cabeça de ovo Os caras são muito cabeça de ovo, velho Meu Deus Meu Deus Joguei muito Nossa, eu tinha ult Joguei mal Tentando fazer essa empurrada Pra gente ganhar o jogo Ah, não consegui ficar imune Já, já, perdemos Só eu morrer A gente vai perder Opa, ganhou Nossa, o nosso time matou God God Demais Vou ter que fazer milagre Meu Deus O cara tinha visão de mim ali, velho Tem como ter visão de mim ali? Caramba, o maluco deu um puxão God, velho Ai, 40 segundos Os caras fizeram o Dark Slayer Aí entreguei a paçoca Nossa, meu time vai lutar com a menos Boa Mata, mata o tanque Mata, mata, mata Mata o gordão Mata o gordão Mata o gordão Nice, nice Mata o tanque Atrás, atrás, atrás Ele vai renascer? Ele renasceu Mata o outro ADC Mata o outro ADC Boa, minotanques Boa, jogou bem Minotanques jogou bem Agora mata esse cara Ace Se matar esse cara Ace E a gente ganha Vai atrás dele Vai atrás dele Por favor Não para pra fazer a jungle Você tá nível máximo Porque você parou pra fazer a jungle Vamos pro GG, velho Não tô nem aí Ah, nós perdemos Pros minions Ah, velho Não é possível Ah, velho Eu tentei carregar Eu juro que eu tentei, velho Não tem noção Eu terminei 22 barra pouco Meu time pegou 30 kills Eu ganhei 97 de bravura Eu passei de elo Aham Eu ganhei mais pontos Porque eu joguei bem Eu passei de elo Tô bronze 1 Fui MVP do meu time Que perdeu Quanto que eu tirei? 12.2 de nota Um dos caras quitou Galera, eu passei de elo Peguei o bronze 1 Mesmo perdendo Vocês viram? Você viu a minha nota? Eu fiquei com 12 de nota Fui MVP Mesmo perdendo Foi foda Tenso Então é isso, galera Acabei jogando Arena of Valor Acabei sendo derrotado Mas passei de elo Não queria ter uma derrota No meu histórico Mas passei de elo Isso que importa Acho que o que importa é passar Estou bronze 1 agora Joguei mó bem Não merecia meu time Mas infelizmente aconteceu Se você curtiu esse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Que tá saindo vídeo todo dia Às 11 da manhã Claro, deixar seu comentário Me ajuda com a build Me ajuda com o que vocês quiserem Aí dentro desse Arena of Valor Porque eu sou um jogador novato ainda Beleza Tamo junto Vídeo todo dia Às 11 da manhã Tamo junto Não se esquece de se inscrever E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau